Eu quero só dar um direto, velho, quero só dar um direto, velho Ele vem pra cima que ele vai levar murro na boca agora Calma, velho, calma, amigo, calma, amigo, peraí, amigo Não perdoa não, hein, parceiro, quem perdoa é God, e eu não, hein Caralho, eu não consigo nem dar uma palha no cara, meu irmão Toma aí esse coitinho de mula pra arrumar o esquema Dorme, filhinho, coração Jesus, capeta, meu Deus do céu, caralho Oh, coitinho de mula, amigo, ninguém aguenta o coitinho de mula, não